Oi gente tudo bem com vocês hoje a nossa receita vai ser esta maravilha de bolo mesclado com gotas de chocolate quer aprender já vai dando o seu like se inscreva no nosso canal nos siga no Facebook que a gente tá lá e bora para a receita Então para essa receita vou precisar de duas colheres de margarina colher de sopa viu gente 50 gramas um pacotinho de coco seco ralado uma colher de fermento químico em pó colher de sopa uma xícara de açúcar meia xícara de chocolate em pó cinquenta por cento 200 gramas de gotas de chocolate quatro ovos uma xícara e meia de leite 300 ml tá e duas xícaras de farinha de trigo agora para a receita então gente a primeira coisa a fazer colocar os ovos e bater um pouco vou pôr o açúcar e bater mais um pouquinho vou acrescentar aqui a margarina vou acrescentar aqui a margarina vamos lá durante a manhã Então estou adicionando o leite aos poucos Agora é a hora do coco ralado Colocar e dar uma misturada Vou mexer agora com as gotas de chocolate Agora o fermento por último É só mexer para misturar Então gente aqui ó batido misturado as gotas de chocolate Já falei um pouco Agora vou colocar aqui na forma Vou deixar um pouco Agora vou acrescentar esse meu chocolate Misturar aqui com a minha pazinha Pronto gente aqui ó está a misturinha com chocolate Agora vou colocar aqui Para mexer com o outro Aqui vai ó Forno pré-aquecido 230 graus Mais ou menos uns 40 minutos Daqui a pouco a gente volta Então gente aqui está o meu bolo Mesclado com gotas de chocolate Com certeza está delicioso Agora é hora de experimentar Vamos ver se é tudo isso mesmo Olha que delícia Olha que delícia Olha que delícia Olha cheio de chocolate Quem vai querer experimentar Olha fofinho Gostosinho Olha que delícia Olha que delícia Olha que delícia O que ele faz Aqui para mim Me fala se ficou delicioso mesmo Hummm Hummm Bom né Um pouquinho está melhor ainda Bom né Muito bom Então gente Por hoje é só Até a próxima com mais receitinhas da Cidinha Tchau